Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 11 de maio, hoje é quinta-feira e vamos ouvir mais um pouquinho da Palavra de Deus. Vamos nos aprofundar mais um pouquinho neste ensinamento que tanto soma na nossa vida. Mais 5, 10 minutinhos que você tem de oração, que você tem de aprendizado para te dar força, para te capacitar para a tua vida. Então vamos lá. O Evangelho de hoje, ele é de São João capítulo 15, versículos de 9 a 11. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Palavra da Salvação Amados e amadas de Deus Hoje, Jesus no Evangelho de São João, ele vem falar do amor Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei Então, Jesus ele vem mostrar a forma como Deus ama É isso que você precisa entender Então, por que eu quero colocar esse ponto? Porque tem muitas pessoas que às vezes estavam só olhando para Jesus como uma forma de amar E não estavam olhando, mas olham até hoje como uma forma de amar Onde ele ama somente sendo justo Sendo firme, talvez rígido Mas ali Jesus está dizendo, olha, eu como o Pai me amou, assim também eu vos amei Então, o Pai, ele ama de maneira misericordiosa Nós celebramos no mês passado o Domingo da Misericórdia E ali no Domingo da Misericórdia, eu falava muito disso Dessa capacidade de Deus nos amar Quando nós estamos sendo pessoas ruins Então, Deus é bom quando a gente é ruim A gente tem dificuldade, a gente tem facilidade de ser bom Quando o outro é bom para a gente Mas quando o outro é ruim, não Então, Deus, ele está sendo misericordioso Ele está nos amando Quando nós não merecemos esse amor Ele está nos perdoando quando nós não merecemos esse perdão Quando nós estamos sendo ruins Então, assim, Jesus, ele está dizendo Olha, como o Pai me amou, assim também eu vos amei Então, a forma como Deus nos ama é a forma da misericórdia É com a capacidade de nos perdoar É com a capacidade de, como que eu posso dizer De amar mesmo sem estar merecendo o amor Então, assim, vem às vezes de encontro Muitas vezes até com muitas pregações De que, olha, se você não fizer isso Deus vai te mandar para o inferno Não, não, tudo bem Nós somos muitas vezes condenados pelos nossos atos Nós nos condenamos Mas eu preciso enxergar essa misericórdia Essa capacidade de Deus me perdoar Então, só que aí ele fala Como o meu Pai me amou Assim também eu vos amei Permanecei no meu amor Ontem falava que ele era a videira E nós somos os ramos Nós precisamos permanecer nele Hoje Jesus fala Permanecei no meu amor O que é permanecer no amor de Jesus? É a capacidade de estarmos unidos a ele E ali ele continua Se guardares os meus mandamentos Permanecereis no meu amor E mais uma vez a palavra está dizendo Olha, não tem como eu ser cristão Se o ser cristão não muda a minha ação Ser cristão não é só rezar o terço Vira a missa, comungar, confessar e pronto Ser cristão é mudança de conduta de vida Ser cristão envolve guardar mandamento Viver os mandamentos Viver o amor Viver o perdão Viver Isso é ser cristão Isso é permanecer Vinculado a essa videira Então, a palavra de hoje Ela está dizendo isso Se guardares os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Assim como eu guardei os mandamentos Do meu pai Permaneço no seu amor E eu vos disse isso Para que a minha alegria esteja em vós E a vossa alegria seja plena Então, para você que pensa que talvez guardar os mandamentos é peso É dificuldade, traz tristeza Não Não traz Na verdade, é bênção Traz alegria no nosso coração Então, que nessa sexta-feira você possa se preencher dessa alegria De viver os mandamentos do Senhor De você poder permanecer nesse amor que Deus tem por você Vamos rezar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém